Saudações aos que têm coragem e aos que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Olá, humanos. Um bom sábado para vocês, um bom final de semana. O programa começa hoje com os melhores momentos. No olho da chaca. Eu vou pegar você. No palco do Tampretchen. Anitta com Covid-20. Vamos começar a bagaça. Vamos! Está no ar. Eu vou pedir para repetir a cena. Aquele momento incrível, prestem atenção. E é uma cena que foi cortada. Segura, não solta agora, por favor. Eu acredito que cortaram o vídeo, porque deve ter acontecido uma cena pior. A onça fugindo, acredito que do batalhão ambiental, ela fugindo. Ela estava muito assustada, para ela é uma coisa estranha. Ela fugindo e, de repente, vinha uma pessoa que tinha saído do mercadinho com dois quilos de picanha na mão. E deu de cara com a onça. Senhoras e senhores, prestem atenção, porque é muito rápido e essa pessoa sumiu. E a picanha também. Vamos ver. Atenção. Solta a cena. Percebam. Ela é morre. Olha esse cara aí. Olha. Ei. E ela volta. Olha a onça. Olha a onça. Solta ela. Solta a imagem. Ela vai atrás. Veja. Olha. Me dê. Olha. O cara ou a mulher sumiu. Eu nunca vi um negócio tão ligeiro. Eu vou pedir. Volta mais, volta mais, por favor. Volta mais. Volta mais. Gente, imagine você saindo do frigorífico, do mercadinho, com dois quilos de carne na mão, dois quilos de picanha e, de cara, você... Olha aqui quem você encontra. É morte. É morte. É morte. É morte. E ela vai atrás. Olha. Me dê. Olha. Cadê a pessoa? Veja que a pessoa some. Ela já está inscrita agora na Nação Silvestre. A pessoa, porque corre mais do que angolano, do que nigeriano. Como é aquele povo? Aitiano. Aitiano. Corre mais do que aitiano. Olha. Olha. Queniano. Queniano. Não. Volta a cena, por favor. Volta a cena inteira. Eu vou mostrar para vocês que a pessoa que estava com a carne na mão... Segura um pouquinho. Vai. Volta. Volta, menino. Isso era bom no tempo da Betacan. E o Matic. E o Matic. O Matic. Quer dizer... Percebam uma cena. Parece engraçado, mas não é. A pessoa que vinha do mercadinho com essa carne, ela jamais imaginou, na vida dela, dar de cara com uma onça. Quem imagina isso? A gente que mora aqui em Manaus, a gente não tem essa sensação? Não é verdade? Imagina para quem mora em São Paulo. Solta a cena. Por favor. Solta a onça. Lá vai. Ela muito assustada, a bichinha. Ela querendo se proteger. Linda a onça. Linda. Linda, linda, linda. E o... Olha, você é o pessoal do Batalhão Ambiental? Lá vai. É agora. É agora. É agora. Meu Jesus. Aí a onça faz. Ei, não vai para onde? Volta. Olha a carreira. A pessoa sumiu, gente. Não corra, não. A onça disse, não corra, não. Ei. Bom, até agora ninguém sabe. O resultado nem da picanha, nem o luno da picanha. A onça está presa. E vai responder por ocultação de cadáver. Atenção criançada, chegou a hora. Atenção mamãe, atenção papai. Chama a sua criança na sala agora. Chama a criança. Pega o celular dele. Tome. Tome o celular. Tá bom. Já jogou demais. É o dia todinho nesse tal. É Minecraft, Minecraft. Lá. Hein? Mini, mine. É tudo mesmo, bosta. Ué, você que está jogando essa desgraça aí. O dia todinho. Tome o celular dele. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Agora sente ele na frente da televisão. E apague as luzes da sala. Agora. Entra. Vem aí, Peroba. Este é Peroba. O amiguinho da criançada. Esse garoto nasceu no quinto dos infernos. A mãe dele abandonou ele no espaço em frente ao aeroporto, na Encrovilhada. Hoje ele vive assombrando e tentando levar a educação às crianças. Este é Peroba. O nome do pai dele é Satã. E a mãe nasce. Peroba. Criança. Que não quer sair da cama. A babá chamou. A mamãe chamou. O papai chamou. Tá na hora de acordar. Ele não quer levantar. O que vai acontecer, Peroba? Eu vou pegar você. Eu vou chamar você quando você estiver dormindo. Não pense que é sua babá que vai chamar você, não. Peroba. Criança que não quer almoçar. Mamãe preparou um almoço maravilhoso. Um arroz com brócolis, com legumes. Uma verdura, uma saladinha legal. Uma comida bem bonita, bem colorida. Especialmente para o filho, com um suco maravilhoso. Tudo natural. Tudo fresquinho. E o menino não quer comer. O que vai acontecer, Peroba? Se você vai comer a partir de hoje, o seu cabelo vai cair. Vai ter que ficar carepinha. Sim. Você vai ficar... Você quer ter uma pedra bonita que eu sabia? Coma tudinho que a mamãe botar na comida. Agora a comida não come mesmo, né? Não tem bonita. Peroba. Criança que vai para o shopping center com a mamãe, com papai, vovô e vovó, e fica chantageando. Eu quero, eu quero brinquedo. Mesmo sem ser aniversário dele. Mesmo sem ser o dia das crianças. Mesmo sem ser o Natal, Peroba. O que vai acontecer, Peroba? Eu vou buscar você. Se você quiser presente, ajude papai e mamãe dentro de casa. Arrobe sua cama. Deixe a tampa do banheiro. E aí sim, vamos pensar se você merece ou não. Criança, criança que sai acendendo todas as luzes da casa. O pai reclama da conta, da energia, reclama, mas ele continua deixando, não está nem aí. Televisão fica ligada, ar-condicionado, ventilador. O que vai acontecer, Peroba? Se você ligar, a próxima vez, qualquer luz da sua casa, se você botar dentro da tomada, você vai pegar o choque. Para terminar, Peroba, criança que não dorme na hora certa. A mãe diz, olha, está na hora, vamos dormir, está na hora. Vai, a cama está pronta, forrada. Vá-se embora, tome um óleo, lava os pés. E a criança não quer ir. Ela teima, Peroba. Ela insiste em ficar acordada com o celular. Ela não desliga o celular para nada, Peroba. O que vai acontecer, Peroba? Eu vou buscar você. Não adianta esconder celular debaixo do sofá, da cama, para a bomba do rio e você subir para o quarto. Porque quando você me desimaginar, eu estou puxando você por baixo da cama. Peroba, o amiguinho da criançada, vindo diretamente das trevas. Vamos brincar, Peroba. Tá bom, vai que bora, Juca. Vai. Vai para lá, Jucaveira. Com tanta maconha prendida, elenco, venha para cá, o elenco. Com tanta maconha prendida, vamos fazer dois sucessos que estão na boca das crianças, na igreja, na creche, na cadeia, na fundação casa. Na fé, bem no inferno. Vamos fazer, vamos fazer primeiro o reggae do maconheiro, porque se eu não cantar, o povo reclama. O el, el, el. E depois, o piseiro, que agora caiu na boca do povo. Eu já disse ao Gustavo Lima que eu não cedo, eu não autorizo ele a cantar nem gravar. Mas o cara é teimoso, rapaz, teimoso. Queria cantar em barretos. Não vai. Não vai, acabou. Oxê. Acunha, maconheiro. Toca a outra. Toca a outra. A outra. Vamos lá, vamos lá, o piseiro. Vai. Aponta o maconheiro, aponta o maconheiro, aponta o maconheiro, dá o canego o dia inteiro. Lê, 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 maconheiro quer lamber. Tadilarica, tá, tá, tá. Tadilarica, tá, tá, tá. Tadilarica, tá, tá. Tadilarica, tá, tá, tá. Lindo demais, é uma poesia. Essa música deve ser de Alceu Valença, de Javan, sabe, Luiz Melodia, né, deve ser alguma poesia. É do Paulo Rafael, da Ave Sangria, os melhores guitarristas do Brasil, Ave Sangria, Paulo Rafael. Olha, você sabe quem é esses dois aí? Ligue pra polícia. E atenção, elenco, é com muito orgulho, com muita alegria, que eu revelo agora para o Brasil quem vai participar, a primeira dupla a participar da Batalha das Drags. Só a galera, a vinheta, a primeira vinheta, a vinheta. Pode puxar cabelo, rasteira e dedada. Pode dedo no olho e até chute nos eggs. Força na peruca, se prepara, bicharada. Vai começar a Batalha das Drags. Batalha das Drags. Siqueira, explique pra gente. Eu acabei de chegar do trabalho, Siqueira. Eu estava no ônibus, eu estava na moto, eu estava no trem. Simples e fácil. Os nossos heróis, o nosso elenco, eles se enfrentarão. Toda semana uma dupla diferente. Toda semana uma dupla diferente. Eles irão se enfrentar. Como? Vestidas de drag queen. Eles escolheram, assim, algumas artistas para homenagear. Me dá o microfone de mão, por favor. Microfone. Você escolheu... Ui. Você escolheu quem, Jumento? É uma moça americana, eu esqueci o nome dela, mas eu já estou ensaiando. Uma moça americana. Exato, ela é muito famosa, só que eu esqueci o nome. Cante a música. E como eu não quero falar errado, eu prefiro falar amanhã, por favor. Muito bem. Mas você é um Jumento, se você errar, está todo mundo sabendo. Escuta só, cante o presente da música, pelo menos. Eu vou me preparar, eu vou cantar. Você vai homenagear quem? Lady Gaga. Você vai homenagear quem? Beyoncé. Você vai homenagear quem? Estou pensando em duas, a Madonna e a Elza Soares. Eu imagino Madonna bêbada, né? E a Elza Soares. Vamos lá. Você, Marina Rui Barbosa. É a cantora da Companhia do Calypso. A cantora da Companhia do Calypso. Eu não sei. A gente não sabe meu nome. Nayara do Rego, não é? Nayara do Rego. Nayara do Rego. Nayara do Rego. Nayara do Rego. Não sei. E você? This is surprise. Renato. This is surprise. Esse queima. Desde criança. E muito. E muito. Atenção, Brasil, varonil. O público escolheu. Não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada. Não me meto. Não me intrometo. Eu não atrapalho. Nem também não ajudo. As pessoas escolheram a primeira dupla que vai se degladear amanhã neste programa. Atenção, Jobson, prepara para fazer. Sabe aquele, né? Aquele, sabe aquele macaqueado, aquele negócio todinho, né? Em televisão. Tal? Vamos lá. Se emociona. Aparecendo com o curso de Miss. Vocês têm que chorar, se emocionar. Tá bom? Deem as mãos. Deixa eu sair. Deem as mãos. Deem as mãos. Isso. Preparem, tá? Lá vai. A primeira dupla Que vai Brigar amanhã por um lugar ao sol Uma estrela da calçada de Hollywood A dupla Quem vai enfrentar quem? 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 Quem, Brasil? Quem? Agora, na tela, vai Elis Eita, Tommy Wilson A toalha podre Senhoras e senhores Atenção, meu Brasil varonil Música pra estreia Música Hoje, Brasil Começa nesse palco Um dos quadros mais aguardados Por todos os brasileiros Por que não dizer Por todos os seres humanos Por todo o planeta Terra Toda a galáxia Hoje estreia o quadro Batalha das Drags Gente, vai ser sensacional Dois meninos do elenco Dois meninos do elenco Já foram escolhidos Para interpretar as suas divas Hoje, Tom Gretton Enfrentará Toalha podre Já estão no camarim Já estão no camarim Eu queria muito Se pudesse me dar Um pouquinho de imagem Daqui a pouco, Elis Sabe, rapidamente Ver se consegue Ver a gente Lá de direto Para o camarim Mostrar a imagem Bem superficial Para não estragar a surpresa De como eles estão ficando Eu estou muito curioso Confesso, não vi Não vi Eu usei o camarim De número 4 Eu não vi Eu não vi Como é que eles estão Mas estou muito curioso E quero dizer Para vocês o seguinte Já temos autorização Assim que acabar A Batalha das Drags Elenco Nós vamos abrir Para a Batalha das Drags Brasil Atenção você Drag Queen Você vai ter espaço aqui Aguardem Aguardem Vamos revelar a data E como se inscrever Você pode escrever Seu pai Seus irmãos Aqui ele vir fazer um show Tá bom E hoje tem Batalha das Drags De um lado Tom Breton Do outro Do outro Toalha Podre Toalha Podre Toalha Podre O programa está Simplesmente Sensacional O melhor drag queen Vai levar Mil reais Vai mudar a vida Desses meninos A melhor A melhor Desculpa A melhor Leva mil reais Lembrando Que vale Algumas coisas Para contar ponto Para eles É o nome de guerra Que eles vão ter que escolher Para usar A musa que eles escolheram E a música Que eles vão interpretar Lembrando que eles Não vão cantar Eles vão dublar E a coreografia Logicamente Que é o que vale mais pontos E o Brasil É quem vai votar Você na internet Vai votar Você vai dizer Esse não é Tá bom E eles agora estão aí No colo do clamuão Com imagem Nazareno Lima Eu sou o Boeing A balsa O container O caminhão Carregado de cimento O peso da notícia Para o Alerta Nacional É com você Siqueira Júnior Obrigado Brunão Eu queria ter a resistência Que tem essa cadeira Bom Se atirou contra a polícia Os três se arrombou Soca Renato Se arrombou Se arrombou Trocou o tiro com a polícia Bala bateu e voltou Se arrombou Se arrombou Trocou o tiro com a polícia Bala bateu e voltou De novo Renato Se arrombou Se arrombou Se arrombou Trocou o tiro com a polícia Bala bateu e voltou Se arrombou Se arrombou Trocou o tiro com a polícia Bala bateu e voltou Os bandidos se arrombou Neste momento Vem pra cá Você que representa Todos o Brasil Está no ar o quadro Vai Batalha das Drags Solta a vinheta Pode puxar cabelo Rasteira e dedada Pode dedo no olho E até chute nos eggs Força na peruca Se prepara bicharada Vai começar A Batalha das Drags O programa da família brasileira Isso é uma beleza Ué, sai Meu Brasil varonil Como é que funciona A Batalha das Drags? O nosso elenco Durante algumas semanas Eles se enfrentarão Dois por semana Aqui no programa Dois por semana E quem escolhe é você Quem ganhar hoje Já vai pra final direto É o mata-mata E vamos liberar Já já O YouTube O Crítica Play Rede TV Rede TV Plus Pra que você participe Tá bom? O primeiro A primeira candidata É Tom Watson Respeite seu colega Viu? Apaga as luzes Vamos começar Um espetáculo O palco é seu Vai Renato Um espetáculo BATALHA NOS DREGOS 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 COMO NÓS? BATALHA NOS DREGOS BATALHA NOS DREGOS O Velho Diariamente, Coração das Noivas Humberto Caldeiraro, número oito Coração das Noivas, sempre vestindo Siqueira e tem terno pra todos Tudo que é vento, solta Tudo que é vento, então Coração das Noivas Humberto Caldeiraro, número oito Fica no conjunto Abilho Nery Em Adrianópolis Senhoras e senhores, a ganhadora Toalha Umedecida Agora é hora Do som das poderosas Que descem, é bom Afrontam as focosas Aqui, chega aqui, a luz Expulsa as invejosas Que ficam de cara Quando toca Se não dá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começa a dançar Eu te enlouqueço, eu sei Vai pra trás, chega a luz A gente tem poder Ameaça coisa do tipo você Solta o som Que é pra me ver dançando Até você vai ficar Babando Para o baile Pra me ver dançando Se uma tensão Atuar Mas a linha fica louca Solta o som Que é pra me ver dançando Mostra a sexualidade agora, vai Até você vai ficar Babando Para o baile E atenção A dupla Escolhida Os dois meninos do elenco Que vão pra semana que vem Na batalha das drags São eles Na tela Zé Ressac Coringa Bem-vindo Bem-vindo Machadão De volta Prepare-se Porque está no ar Com ele Zé Roberto Da Santinês A Poesia Tudo bem Zé Roberto Tudo bem Boa noite Sequeira Júnior Boa noite Bem-vindo mais uma vez Preparou uma poesia bacana pra gente Olha é o seguinte Não deu tempo de preparar a poesia Mais uma música Não Não, não, não Não vale Não vale Não vale Você tem que abrir o programa É quarta-feira Você sabe que tem que abrir com a poesia Toda quarta-feira Vamos Vou botar a cabeça pra pensar Você é poeta Você sabe o que foi que aconteceu Não, não quero saber Poeta Poeta que é bom Oi, oi Vou dar um tema pra ele agora Vou dar um tema Fala primeiro o microfone No microfone Eu vou dar um tema Não, não, não tem desculpa Não tem desculpa Tá bom, tá bom É a sua última chance Eu vou dar um tema Tá certo? Dá o tema Deixa eu ver o tema aqui Alguém quer sugerir? Alguém quer sugerir, Pablito? Tema drag Hein? Tema drag Drag queen Isso aí vai inspirar você, né? Não conheço Não Não conheço Joga o outro Pô, a gente leva Nunca foi na lá Como é lá na Dona Mara Lobo da Almada Lobo da Almada Lobo da Almada Não, não, não Joga outro tema Diversidade Diversidade, pronto Diversidade Clima pra Zé Roberto Clima Zé Roberto O tempo O tempo desperta A atenção e a coragem De um poeta Para entrar em ação Nesse momento Preste bem atenção No que eu vou falar Pra vocês Uma coisa É verdadeira Uma coisa é pura Uma coisa é bela Mas a diversidade da vida Nos prepara Para uma Boa vivência na vida Para que nós Temos paz e amor E alegria Nesse mundo Para que a paz Reinasse E pode reinar No coração De cada um Um ser humano A sensibilidade No coração De cada um E o desejo A esperança Vamos lutar Vamos lutar Pelo melhor A cada dia Que se passa Vamos procurar Ser mais alegre Vamos procurar Ter uma boa Vivência na vida Para que as pessoas Possam se espelhar Em tudo de bom Que a gente faz Ainda dá tempo Gente Você aí Que está me ouvindo Não Não ligue Para me esquece Vá em frente Quando o olho Não enxerga mais O outro enxerga Tenha fé em Deus Não jogue fora Tudo que você tem Ter esperança Na sua vida Seja uma pessoa Alegre Uma pessoa Que Quando você chegar Nos ambientes Todo mundo Vai gostar De você Não custa nada Ser gentil Coerente Ser uma pessoa Dinâmico Ser humano Tem que brilhar Tem que botar Para cima O alto astral Dessas pessoas Que vivem Lá embaixo Tá Então Por isso É que eu estou aqui Hoje à noite Falando essas Palavras de amor De fé De coragem Que levam Levanta o alto astral Das pessoas Certo É Agora é o seguinte E valeu a tentativa Né Zé Roberto Cult Né Para levantar o astral Da sua empresa Leve ele Né Para a sua empresa É Diversidade Ele Ele disse A diversidade E ele partiu Quarta-feira Você volta Eu gostaria de mandar Um alô Exclusivo Pessoal do jornalismo Da redação Toda vez É a mesma coisa Valeu lá Para minha casa Para minha família Muito obrigado Não é porque Não faz parte Né Quando você já Você arranca ele Viu Nenhuma pessoa Que trabalha aqui dentro Joga tudo Lá pelos aros Para cima Dessa torrezona Aí rapaz É um trabalho Muito Muito Caprichado Viu Mas que louco Vamos dar a prova dos nove Prova dos nove Prova dos nove Tá Vamos lá Presta atenção no quadro Aqui não É na lousa Tá É ali Pois é Tu esperava colocar Que pistola Mas olha Eu não tô dizendo Eu não tô dizendo Que eu tô sem moral Atenção Você prefere A tabuada de mais A de multiplicar De dividir Que é o que você prefere A de mais Eu acho A de mais Eu acho Vamos lá É Não Vamos devagar Elis Eu não vou forçar Né Vai que esse menino Tem uma dor de cabeça Hoje morra Não é Vamos lá É Dez mais dez Eita Quem é O Johnny Tá pior Não sei Isso é maconha Isso é droga É droga Minha gente Minha gente Eu tô rodeado de jegue Olha Eu tenho tanta raiva de Noé Sabe Tanto animal ficou lá de fora Sabe Ele encheu de jegue Ele encheu a arca de jegue E tá nesse resultado Que a gente tá vendo Nem o rapaz do computador As teclas na frente dele Nem a gente O Johnny O nome é Johnny Pelo nome Queima ou não queima 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 bonito Desde criança Esse queima Desde criança Já não dá Ele somou E os amigos já ajudaram Já contou nos dedos aqui Não vale mais não Apague 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 Nove Mais um Dez Não deu tempo de escrever Ele já respondeu Aê Muito bem Isso não dá muito orgulho Cinco Mais seis Espere Responda ou não Deixa ele escrever Porque o rapaz Ele não tá achando a letrinha lá não Cinco mais seis É igual A onze Aê Sensato Vamos piorar Consente Seis Mais seis Não atrapalhe não Não atrapalhe não Doze Aê Tem alguém ajudando Seis mais seis Dividido por dois Atenção Tinha ele aprontado lá Viu Seis mais seis É igual a doze Né Foi isso que você disse Doze Poxa Seis mais seis Dividido por dois Ah seis mais seis Dividido por dois Então vamos lá Seis mais seis Dividido por dois Seis mais seis Dividido por dois Dividido por dois Três né Eu disse Não vamos forçar Né Eu falei Não vamos forçar Porque isso aqui Pode ter um derrame Né Não seja Eu não entendi a pergunta Deixa pra lá Vá simbora Vá simbora Não meu filho Não precisa entender não Viu Força de mais não Força não Né Força de mais não Viu Ele tava ouvindo Quando a polícia Chegou lá Ele Deu uma Uma tapa Na macaca Puxou uma pedrinha E Olha o resultado DIGITAL Fogo É Fogo 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 é 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 fogo Queimou do caldeirão do satanás E ele não parou E ele não parou Ele tá assim É a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa Você de casa já recebeu Na sua casa Você já adquiriu os produtos Do nosso querido The Bruce Story Não? Tem novidade? Tem ou não tem? Solta! The Bruce Story apresenta Sua vida amorosa não anda muito bem? Não se desespere A solução a gente tem Espalhe pelo corpo e o fogo acende embaixo Adquira já o seu Perfume Agarra Macho Perfume Agarra Macho Sucesso em todo o país E você pode pedir agora Através do telefone que está de plantão 829-9694-3163 829-9694-3163 Fala com Catarina da Nigéria Detalhe Ela vai mudar de número A gente vai atualizando vocês aos poucos Pra não perder venda E agora vai um kit completo Mostra o kit O que é que vem? Exatamente Olha só Além do perfume Você comprando hoje As 500 primeiras pessoas Que comprarem hoje Além do perfume Vai ganhar A vela Uhum Vem aqui ajudar Ou também Ajudando de palco aqui O outro lado O outro lado Aí você dá a seringada Peraí 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 Deixa eu trazer uma pessoa Pra fazer o teste Pode ser? Pode ser Vem cá Vem cá Emerson Você termina de amarrar Quando você acender a vela Segura aqui por favor Acendeu a vela Você já vai ganhar o kit Pra achar ali frente ao aeroporto Tem um monte Pronto Pronto Agora Mostra agora As mulheres de casa Como devem fazer com o seu macho O namoro tá acabando Tá esfriando O casamento tá esfriando O cara já não tá mais te olhando Com aqueles olhos Né? Como é que faz? Como é que faz? Isso Agora vamos ensinar você A usar o perfume Como é que eu vou usar o perfume? Atenção Brasil Michelle E como eu faço com o uso do perfume? É assim Preste atenção Primeiro você bota naquela parte Que está falhando Bem rápido Já está bem Foi? Pronto Já foi Rapidinho Aí depois você dá uma rodeada Mas ele já não tá com olhos pra você Não? Não Aí você vai aqui Ó Ó Você viu? Viu que ele já virou? Viu? Olha o resultado Viram que ele já virou E olhou pra mim Já pudou olhar Olha Os olhos dele já estão vermelhos de amor Olha Olha Isso Aí depois que você dá a rodeada Aí você vem aqui ó Até ficar uma bolinha Sim, tá bom Tá bom Pronto E termina aqui o trabalho Ó Viu? Viu? Viu os olhos brilhando? Ele já fez assim Olha A cor do amor Olha só Viu? Ele já fez assim Obrigado Emerson Ei Sucesso, tá? A garra macho Está em promoção O kit completo Vai uma caixinha De presente Caso você queira presentear aí pra sua amiga Aquela que não arruma ninguém Igual a Helena Vai pra tudo que é academia Tira foto Faz tudo Mas não comia ninguém Nem pega ninguém Então você aí Vai uma caixinha Vai a fitinha A fitinha É o papelzinho Já com a caneta especial Já a caneta especial Pra colocar o nome do seu macho E aqui O perfume Agarra macho O segura macho E agarra macho E a velhinha preta Que já vem lá de Aruanda É isso? Exatamente Vamos ao telefone 829 9694 3163 Fale com Catarina de Aruanda Ela vai estar de plantão hoje 24 horas, né? 24 horas Manda pra qualquer lugar do Brasil Aê! 829 96694 3163 Casamento esfriou Agarra macho chegou Solta a vinheta! The Bruxers Store apresenta Sua vida amorosa não anda muito bem? Não se desespere A solução a gente tem Espalhe pelo corpo e o fogo acende embaixo Adquira já o seu Perfume e agarra macho Aê! É sucesso! É sucesso! Obrigado, queridos Obrigado De nada Eu quero lembrá-los Que hoje, sexta-feira É dia de quê? É dia de Desafio do elenco! Aê! E o que os meninos vão fazer hoje? O que é que os meninos vão fazer? Vem cá Tom Gratton Traga o microfone Vem cá Não tem microfone? Tem? Verdinho? Vem cá O que é que você vão Você já sabe o que vai acontecer lá fora? Já Então sai daqui Não pode É surpresa para os outros Samurai, vem cá, Samurai Samurai Sim, sim O que é que vai acontecer no desafio hoje? Não sei Não sabe Tá falando de verdade Sim, sim Verdade Vem cá, Zé Ressaca, por favor O que é que vai acontecer no desafio? Não sei Não sei não Tem certeza? Não está mentindo para o titio, se queira? Não Não O vovô? Não Não está mentindo? Vem cá, Coringa Vem cá, Coringa O que é que vai acontecer no desafio de hoje? Não sei A gente está dentro do estúdio aqui A gente não sabe o que está acontecendo lá fora Tem certeza Absolutamente Sem mentira nenhuma Sem mentira A gente está aqui na câmera aqui, não tem como saber o que tem lá fora Diga assim Se eu estiver mentindo Se eu estiver mentindo Eu quero encontrar Eu quero encontrar A minha sogra segue e morta amanhã Eu quero encontrar A minha sogra segue e morta Amanhã é de manhã Amanhã é de manhã Jumento, jumento Jumento Já sabe A, 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 I, 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 I Brasil Esse pequeno grupo não sabe o que vai acontecer Esta prova Vou dar uma dica para vocês Esta prova Esse desafio de hoje Vocês já passaram por ele Tá arrependido? Se arrependimento matasse, né? Aí está bom É isso mesmo Não sai uma lágrima, né? Não cai uma lágrima Eu queria o mamão Eu queria o mamão Não, primeiro o jantar Mamão não, agora não Não cai uma lágrima nesse jacaré A prova de hoje Pode machucar? Pode Pode morrer? Pode Pode quebrar o pescoço? Pode Mas tudo pela audiência da TV brasileira Pode Daqui a pouco os nossos heróis Estarão numa prova Muito bacana Muito legal Prova essa que pode ser feita Em aniversários A partir de um ano de idade Aí no seu apartamento Na sua cobertura Na sua casa, né? Desculpa Desde que tenha uma supervisão de um adulto Do avô de 90 anos Ou alguma coisa assim Então, voltem para esses lugares E daqui a pouco E daqui a pouco A gente vai para essa prova Um homem foi preso Quando compareceu à delegacia Para registrar um boletim de ocorrência Sobre a sua tornozeleira eletrônica Que estava danificada Doutor, está quebrando Venha cá, Michele Como é que seria a queixa Que você ia fazer Para o delegado Como é que você Como você faria essa queixa? Que cabelo Está indo muito sério Está levando a sério Fala, Zacarias Vai, conta Vamos lá Vai, cocada Já adotou Quebrou Conserta Eu não sei para que eu chamo Queima Ou não queima Desde criança E eu não sei para que eu chamo Eu acho que é uma autoprovocação Eu preciso mudar Está na hora já de começar De mexer já Olha que desgraça Fecha Amanda Mourinho Fala, amor Nós estamos ao vivo Porque sexta-feira é dia de que? Desafio Lembrando que é uma brincadeira saudável Como assim Que pode ser feita em aniversários A partir de um ano de idade Amo é Vocês estão prontos? Sim Olha gente, é o seguinte A gente já fez essa brincadeira aqui Há muito, muito, muito Há muito tempo atrás E agora me pediram Olha, esqueira Faz aquela É muito legal Os meninos gostam Os meninos gostaram E eles são os heróis Eles são corajosos Eles são os nossos representantes São os nossos atletas brasileiros Eu quero lembrar que Todo e qualquer brincadeira aqui A gente tem um bombeiro civil Você é o Moraes, né? É o Moraes Está tudo certinho, Moraes Tudo dentro dos conformes Obrigado, viu? Muito obrigado a esse apoio É o seguinte, senhoras e senhores O nosso elenco O nosso elenco Eles irão fazer o quê? Pular No aro de fogo Queima ou não queima? Queima Exatamente Dessa vez o pulo vai ser por lá de cá Para as pessoas verem A expressão de vocês Tá bom? Todos prontos, vai Aqui é mais macio Muito mais tranquilo É Vamos lá Atenção É O Lucas pode acender Machadão Vem pra cá, viu? Bora acender É o bombeiro que vai acender Cuidado no cabelo aí Do Zé Ressaca, né? Atenção Fogo Desafio da sexta-feira Senhoras e senhores Aqui na RedeTV Para todo o Brasil Não tá perigoso coisa nenhuma Atenção O primeiro Quem vai? Quem vai? Zé Ressaca Zé Ressaca É o primeiro Vai Zé Estamos com você Vai Zé Vai Zé Vai Zé Vai Zé Vai Zé Agora É tua Atenção Vai, vai, vai Zé Ressaca Muito bem Muito bem O próximo O próximo Tommy Gretchen Tommy Gretchen Nosso herói Vai Tommy Vai Tommy Vai Tommy Sim É a vez É a vez do Tommy Gretchen Muito bem Quem é o próximo? Quem é o próximo? Jumento 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 Vai Jumento Vai Jumento Estamos contigo Estamos contigo Jumento Não, ele vai fazer o cálculo Ele vai fazer o cálculo Aqui da distância Eu voltarei Mais um pouquinho Mais distante Mais distante um pouquinho Atenção Jumento Jumento É contigo Vai O Brasil está torcendo pelo Jumento Vai Jumento Arregou 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 Vai, 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 vai Vamos lá Coringa da Amazônia Coringa Coringa Vai Coringa É contigo Vai, 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 vai Sensacional Brasil Vamos lá Samurai 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 é você Samurai No aro de fogo Vai queimar o aro de Samurai Ou não vai? Nossa Senhora O espetáculo Vamos lá Vamos lá Agora vem ele O mais querido do Brasil Michelle Obama Michelle Obama Michelle Obama se prepara Michelle Obama já tem experiência Olha, soltou o redondo Ele agora vai pular Vai queimar ou não vai? Queima no queima Vai, valeu Esse queima Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Sensacional Brasil Agora O Jumento 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 O Brasil está com você, Jumento O Brasil está com você Estamos com você Se morrer Perde Então Jumento Concentre-se Imagina que você está fugindo De um incêndio na mata Nas florestas E você precisa passar ali Jumento Boa sorte Senhoras e senhores É com ele Lá vem o Jumento Lá vem o Jumento Vai, Jumento Não arrega não Vai, Jumento Filho da peste Vai, amaldiçoado Não é possível Não é possível Não é possível Vai, Jumento Sem pensar Sem pensar Vai, Jumento Moral Coragem Direto Vai, Jumento Vai Vai, Jumento Com energia Com força Vai, Jumento É agora Vai, Jumento Te arromba Te lasca Pula Quebra o pescoço Vai Tô fazendo uma coisa Vai, Jumento A última chance Última oportunidade Se não for Vai levar um cacete No grupo Jumento A última chance A última Você consegue, Jumento Jumento Você é forte Suas patas são saudáveis Vamos lá Vai, Jumento Vai, Jumento Vai, Jumento Vai, Jumento Vai, Jumento Vai, Jumento Vai, vai Arregou 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 Quem quer pular de novo Machadão Vem, Machadão Machadão Bezerra Em homenagem ao Rio Grande do Norte Ei, isso aqui que botaram você é o quê? É golpe Vamos lá Vai, Machadão Com força Sai, sai, sai Libera espaço Machadão, tá com você O Rio Grande do Norte tá com você Vai, Machadão Vai, vai, vai Aê Sensacional Brasil Sensacional 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 Ah, meu Deus Ó Gente, acabou com a brincadeira, meu menino Faça isso também Calma Faça isso na sua festa de um ano A partir de um ano Todo mundo vai gostar Faça isso em cima do bolo, né? Na hora do parabéns pra você Gostaram da brincadeira? E aí, Machadão Tudo ok? Tudo Parabéns Aqui é o homens, viu? É Jumento Imoralizado Jumento Imoralizado Jumento quer uma chance Atenção, meu Brasil varonil O Jumento pediu Uma chance E é isso que nós vamos fazer Tá até mais baixo Tá menos perigoso agora Não é? Jumento, vamos lá Vem pra cá, elenco Incluindo o Lucas Que é o nosso produtor Vem pra cá, o elenco Hoje Coloca o YouTube também, Elis Hoje Nós estamos muito, muito orgulhosos Quem salvou Apesar da coragem dos meninos Que deram um show Espetáculo à parte Mas a Machadão merece hoje A Machadão Já, já vou te pedir A Machadão Ela deu Sabe Um espetáculo De coragem Né? E Enfim Eu fiquei admirado Parabéns Você É você mesmo Nós temos o replay Vamos ver a desgraça Vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos ver Aqui no telão Põe no telão Vamos lá Olha o momento Que a Machadão foi convidada Olha só Quero agradecer o Lucas Bieber Ele que produz todo o quadro Ele que cuida Sai, sai, sai Bieber, espaço Machadão, tá com você Olha aí Atenção, olha lá Vai, Machadão Vai, vai, vai Vai, 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 vai Eita Sensacional Que maravilha, gente Sensacional Com gentileza O VAR O VAR Vamos ver Mais uma vez Vamos tirar dúvida Atenção Vamos tirar dúvida Essa minha franja Tá muito gay Tá Tá ótimo Tá lindo Vamos lá Esse é o momento Que a gente chama Machadão E logicamente Ela é uma figura O jumento arregou Vamos avaia pro jumento Uuu 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 Aí lá vem a Machadão Olha, olha Olha, olha cada passo Que ela dá É, chega coçando, né O saco Olha, vejam só Ela vem, ela Olha, se prepara O medo dela Era machucar o sol Mas vamos lá Olha o cu Lá vai, vejam só Lá vai Atenção Aê Sensacional Sensacional Isso aí foi de propósito Você bateu as pernas Pra o fogo fazer efeito Não foi? Não, não foi de propósito Pois não Mauro Tagleferri Abriu o jornal Rede TV News Dizendo assim É, não deu para o jumento Tama Uuu 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 Você é a vergonha Da raça jumentícia No planeta Você é uma raça Você é uma vergonha Para os quadrúpedes Você é uma vergonha Né Você tem que ser unicórnio Deixar de ser jumento Né Então senhoras e senhores Já que deu certo aqui Né Para o machadão Vem para cá Vem para cá jumento Pelo menos não fazer vergonha Né Nós vamos cantar uma música Que tem tudo a ver com a nossa machadão Você vai ficar aqui no meio Machadão Para ser homenageada Né Aqui Isso Solta o fogo Bora É fogo 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 Olha, a Machadão é muito... A Machadão é muito... Minha filha, faltou um pouquinho, hein? Machadão, Machadão. É a cara, Machadão Bezerra. Agradeço ao público, agora caiu no microfone, a torcida do Brasil, né? Obrigada a todos que estavam torcendo aí. Muito obrigada. Ê, Machadão! Todo mundo elogiando você no Brasil. Muito obrigada, todo o Brasil aí. Pessoal do Rio Grande do Norte, que votou em você. Rio Grande do Norte, Curitiba, Pará aí. Muito obrigada. Viu? Se você perdesse, era o quê? Golpe. Machadão, o nosso Exu Caveira. Vamos lá, só indo, vai, 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 vai. Ê! Vai, 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 vai. Aê! Sensacional Brasil! Atenção, vai, vai, vai! Zé, saca! Muito bem! Sensacional Brasil! Vamos lá, Samurai, Samurai. Vamos lá, Samurai. Sensacional Brasil! Agora! Puxa! Acabou!